Uma promessa que ao tempo resistiu Uma promessa que por terra não caiu Foi a promessa que em Caleb se cumpriu Pois quem prometeu foi Deus, a Caleb aos filhos seus Da Lebron como herança E Caleb confiou, foi fiel, perseverou Não perdeu a esperança Deus tem promessa Pra quem hoje está aqui Muitas promessas E a todas vai cumprir Tem resposta, tem vitória Novo tempo, nova história Deus tem paz, tem alegria E assim como Caleb Só alcança, só recebe Quem espera, quem confia Mais outra promessa Aguardamos se cumprir Pois temos pressa De com Cristo ao céu subir E a coroa da vitória Receberemos lá na glória Pois de Deus somos herdeiros Será tão maravilhoso Esse encontro glorioso Entre a noiva e o cordeiro A igreja em breve Vai trotar a sua cruz Aleluia Por uma coroa E viver no céu de luz Então Maranata Ora vem Senhor Jesus Então Maranata Ora vem Senhor Jesus Amém